E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A irmã da minha avó atendeu a morte? O moço que nos conta esse relato diz que a avó paterna dele tinha seis irmãos, sendo uma mulher mais velha e em seguida quatro homens, a avó dele e a irmã mais nova. E diz que eles todos moravam no sítio, assim, bem no meio do nada. E diz que apesar de ser na região da cidade dele, Rio Claro, naquela época a cidade era bem pequena. Então realmente o sítio era distante de qualquer centro e não havia vizinhos próximos, já que eram casas distribuídas bem distantes umas das outras. Diz que o local inclusive existe até hoje e ainda é uma grande área rural, com plantações de cana, estrada de terra. Certo dia, em meados da década de 30 ou 40, ele diz que provavelmente foi final de 1930 ou início de 1940, foi ainda antes da avó dele nascer. E aconteceu uma coisa bem estranha com a irmã mais velha dela, Alice. Um dia eles ouviram alguém bater na porta da casa. Eles só não lembram direito se, eles não lembram se foi batida na porta ou se foi, ou se bateram palma. Acontece que alguém estava chamando na frente da casa. Na época, Alice tinha oito anos de idade e correu pra atender a porta. E assim que ela chegou lá, todo mundo ouviu ela dar um grito e voltar correndo. Voltou correndo pra dentro de casa. Quando ela chegou perto dos pais dela, ela estava muito assustada e estava chorando muito. E todo mundo perguntou o que tinha acontecido, quem é que estava na porta. Mas ela só disse que tinha visto algo muito feio. Ela não descreveu nada, ela só disse isso. E a partir daquele dia, a Alice começou a adoecer muito rápido. Foi ficando cada dia pior, até que uma semana depois, ela faleceu. Por conta da época, os pais da avó dele eram bem simples. E provavelmente não deram muita bola pro susto que ela levou na porta da casa. E por isso não investigaram o que realmente havia acontecido. Inclusive, não se sabe exatamente qual a doença que ela teve ou a causa da morte. Não ficou conclusivo. Ela apenas adoeceu e faleceu. A parte mais intrigante de tudo é que, como ele havia dito, eles não tinham vizinhos. Então eles sabiam que não era uma pessoa ali na porta. Até porque, depois do susto dela, não havia mais ninguém ali fora. Então nunca ninguém saberá o que ela realmente viu ali. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Obrigado. Obrigado.